Olha só meus amigos, 1h37 da manhã já desse domingo, infelizmente nós temos aqui mais uma denúncia contra a saúde do município de Bacabal. Infelizmente porque uma pessoa morreu aqui na porta do hospital. É isso mesmo, um paciente, uma paciente que era para ter sido atendida por parte da urgência e emergência aqui da saúde de Bacabal. A filha está aqui, pediram socorro no pronto-socorro e as informações que a gente recebeu é que eles mandaram para levar para o Laura Vasconcelos. Uma idosa de 54 anos de idade, veio da cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão. E aqui gente, está mais uma filha que perdeu a vida por conta da saúde. E quantas famílias que morreram, né? É culpa deles, minha mãe. É culpa deles, né? É culpa deles, tem que anotar minha mãe logo. Como foi essa situação aí senhora? Ai, minha mãe chegou passando mal, eu quis ir atender ela não. Mandaram sua mãe para onde? Ai, não foi onde foi, mas que eu não lembro. Foi para o Laura, né? Foi para o Laura, eu fui. Aí quando chegou no Laura, não atenderam também, mandaram para cá. Aí ficou nesse vai e volta. Foi nesse vai e volta, por conta dessa desgrama, dessa saúde, dessa responsabilidade que a gente tinha que ter e não ter, com a pessoa que está necessário do atendimento. Então a senhora acha que foi negligência? Foi sim, foi. Foi, se não fosse, minha mãe não estava morta não. Se eu tivesse agindo logo, minha mãe não tinha morrido não. Não tinha não. Prefeita Edivan Brandão, será que você não tem dó no seu coração? Você que se titula ser irmão. Olha aí, olha o desespero dessa filha, gente. Isso é de cortar o coração. Alô, Ministério Público. Cadê o Ministério Público dessa cidade de Bacabal? Será que não existe o Ministério Público aqui nessa cidade? Cadê os 17 vereadores? Quem, infelizmente, São Paulo mandado? E aqui, gente, a vítima está ali, ó. É de cortar o coração, meus amigos. Os profissionais tentaram aqui ainda, é, me animar, né? Mas não saiu médico, não saiu ninguém. Uma idosa de 54 anos de idade, infelizmente, está aí toda essa situação. Aí algumas pessoas estão perguntando, mas em São Luís Gonzaga, gente, Bacabal recebe aí o dinheiro para atender todas essas cidades. É uma cidade de apoio. Bacabal recebe. O próprio secretário de saúde, que é o pau-mandado desse Emílio Malvadão, outro canalha também, que não respeita o povo de Bacabal, e isso é revoltante. Aqui no pronto-socorro, os profissionais não têm culpa de nada. Infelizmente, o hospital que é de urgência e emergência, mas que não tem nada. Meu favor, devia dar minha mãe, não fizeram nenhum favor, devia dar minha mãe. Olha aí, gente, o médico nem saiu na porta. Nem saiu na porta, nem saiu, nem o favor, devia dar minha mãe no peito. Gente, isso é revoltante. Um hospital de urgência e emergência aqui, ó. Aí fica no empurra e empurra. Manda para o Laura, volta para o socorrão. E a realidade é essa, enquanto as famílias bacabalenses sofrem. Está aqui, mais uma idosa que morreu na porta da saúde, né? E aí o prefeito da cidade ainda tem a cara limpa de dizer que é a melhor saúde do mundo. Que Bacabal é a saúde de mil maravilhas. Olha aí, nem a urgência e nem a emergência não existe aqui. E nenhum canal, nenhum veículo de comunicação pode falar. Porque, meus amigos, existe o contrato. Essa é a realidade. A vítima morreu dentro da ambulância. Alô, Ministério Público. Bacabal recebe aí muito dinheiro das cidades circunvizinhas que é enviado aí pelo governo federal para dar apoio. E está ali. Olha o desespero dessa filha. Aonde trouxe aqui, né, a sua mãe para ser atendida. E aqui muitos casos estão sendo registrados. Não estão atendendo aqui na porta do pronto-socorro municipal. Isso é um tapa na cara da sociedade. Isso é um tapa na cara da sociedade bacabalense, né? Infelizmente, uma senhora que foi a óbito por falta de atendimento. O médico plantonista não teve a coragem de nem sair na porta, gente. Triste, mas é a pura realidade. Será se fosse aí algum parente do prefeito? Se fosse algum parente deles lá? Será se não vinha atender? Você atendia. Essa é a realidade. A senhora morreu na porta da saúde. E cadê a comissão de vereadores da cidade de Bacabal? Não existe. Essa é a realidade, meus amigos. Triste. Vamos marcar aí o Ministério Público. Para que o Ministério Público tome providências a respeito dessa situação que está acontecendo. A senhora de 54 anos de idade. Essas seriam as informações. E está aqui. Ela morreu. Olha o desespero da filha. Vocês vendo aí nas lentes do seu canal, o repórter Romário Alves Bacabal. Olha o desespero que a filha está passando juntamente com todos os profissionais. Os enfermeiros, né? E as enfermeiras ali de plantão. Vai voltar novamente, né? O que esperava ela retornar com a sua saúde. E fica aqui essa nota de repúdio contra os vereadores, contra essa comissão e contra esses pilantras. Esses ladrões do dinheiro público. Enquanto falta medicamentos no hospital, famílias carentes estão morrendo aqui em nossa cidade de Bacabal. O médico nem saiu para atender, né? Cadê a fiscalização, rapaz? A comissão de vereadores. Essa hora que é para ter, mas não existe, meus amigos. A pessoa foi a óbito. Foi confirmado já o óbito ali da vítima, né? Essa é triste. Essa situação que vocês estão aqui acompanhando, né? A respeito aí desse caso. Nessa situação que vocês acompanharam atentamente com exclusividade aqui no canal do Povão, no canal da Sociedade Bacabalense. E aí Tchau, tchau.